Quinhentos mil em ouro. Isso é muito. Quinhentos mil. Eu sei onde estão. E você também sabe como colocar as mãos neles? Sim, isso também. Dez homens. É o suficiente? Se fizerem o que eu disser. Sim. Onde? Um banco. E tem quantas pessoas nesse banco? Dois. Não mais. Mas eles atiram. Tá certo. Também sabemos atirar. Não, Jared. Precisamos de um trabalho limpo. Limpo. Tá certo. Então vejamos o restante. Não, assim, vamos. Não, assim. Não, assim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sinto muito, Frade, mas não pode deixar a carroça aqui. É só por um instante, irmão. Só uma breve visita ao Templo do Deus do Dinheiro. Luxúria e caos, os vícios são uma inclinação natural da alma. São Abelardo, bispo e mártir. Tá certo, tá certo, Frade, mas pode seguir em frente. Ei, Frade, nós já estamos saindo. Pode ficar com o nosso lugar. Obrigado, meu irmão. Que o nosso Senhor lhe pague em dobro. Não, 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 não. Foi muito agradável mesmo. Bom dia. Oi. Obrigada. Cuide bem de Santo Abelardo. Sim, eu cuido. É uma operação complexa para o nosso banco, não isenta de riscos. E podemos considerar que exigirá recursos significativos. Naturalmente, teremos os recursos necessários. Não precisa ter dúvida quanto a isso, senhor diretor. Nós já temos um plano muito bem elaborado para cuidar disso. Ah, o chefe já está no seu escritório. Que a paz esteja convosco. Bom dia, senhor. Está vendo esta nota de dez? Vou transformá-la em uma moeda de um centavo. Como o dia está agradável hoje, não? Há muito tempo eu não via um dia tão gostoso assim. Desculpa. Estão pegando fogo! Está pegando fogo! Mentira, eu estou tentando ouvir um Odd! Me ajude a pagar aqui! Chama alguém! Chama alguém. Chama Deus. Solta os cavalos. Chama eles. Não vamos! Vamos, pessoal. Olhem, que confusão é aquela? Ninguém se mexe. Mãoz ao alto. Com licença. Tem alguma coisa estranha lá fora? Olha só. Oh, é um incêndio. O que o senhor está fazendo? Não é um incêndio. É uma simples transferência de recursos. Pense bem nisso. A violência é um mal e Deus é testemunha daquilo que fazem. Se você dá valor à sua própria vida, Frade, vai entrando. Porra. Está pegando fogo, corre, filho, corre. Está pegando fogo, chama alguém, chama alguém, chama alguém, chama alguém, chama alguém. O que é louco, colocou fogo. Joga para dentro. Vai, pessoal, mais água, mais água, mais água, pessoal, ajudem aqui, eu já vou te ajudar. Corre, corre. O fogo está aumentando, você não está aumentando o fogo. Não, escuta, meu filho, atirar em mim é um pecado grave. Quem falou em atirar? Nós vamos precisar de água. Tem algumas vazias que tragam o fogo, vai apagar. Traga o fogo, rápido, a gente precisa dar ajuda de todo mundo. Traga o fogo, o fogo está se nascendo, daqui a pouco pega a água. A massa está chegando, não sim. Peguem água. Traga mais água. Traga o fogo, pessoal, por favor, a gente precisa dar ajuda de todo mundo. A massa é piruidada, isso é tóxico. Fogo, 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 gente. Você insultou a minha batina, mas se forem matar todas essas pessoas, terão que matar a mim primeiro. A gente não vai matar ninguém, Frade, desde que você fique bem quietinho. Ninguém sai desse banco. Vamos andando. Ou vocês ajudam, vocês dão licença. Vocês estão ficando fora de controle, pessoal. Será que vocês não percebem? Não, pare. O que pensa que está fazendo? Quer que as pessoas inocentes sejam vítimas da sua imprudência? Vamos lá, pessoal. Precisamos apagar o fogo. Vocês não percebem? Vamos. Mais ajuda, mais ajuda. Precisamos apagá-lo. Mais água. Abanem. Mais água. Abafem o fogo. Abafem o fogo. Irmãos. Cuidado. Irmãos. Fogo, gente. A ira de Deus recaiu sobre essa cidade. Onde vive o pecado? Meu Deus. Mas não se desesperem. Não se desesperem. Vocês precisam afastar o ódio dos seus corações. Eles roubaram o banco e mataram o diretor. Para onde eles foram? Tenham misericórdia. Estão fugindo. Cuidado. Cuidado. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos atrás deles. Você é mesmo um verdadeiro canalha, meu irmão. Amém. A Grande Rapina do Oeste. Versão Brasileira. Escriptos. A Grande Rapina do Oeste. A Grande Rapina do Oeste. A CIDADE NO BRASIL 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 ASSA時 A CIDADE NO BRASIL EGENE A CIDADE NO BRASIL あの Que a paz esteja convosco, irmão. Que a paz esteja convosco. Venham, minhas ovelhas. Venham ouvir a palavra. Vamos, vamos continuar. Só um minuto. Ei, você se parece com ela. Mas que santo é isso? Eu nunca vi. De onde será que ele veio? Não sei, não faço ideia. Caros irmãos. Por favor, Irmã Moira, o Livro Sagrado. Aqui está, irmão. Vamos ver, vamos ver. Página 16. A Bíblia diz... Se esta terra está toda abandonada, que sobre ela recaia a benção divina de sua restauração. e eu abençoo todos vocês. Vamos. Venham, com cuidado. Podem vir. Com cuidado, irmãos. Venham. Oh, merda. Com cuidado, irmãos. Coloquem aqui. É... 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 Muito bem. Irmãos, agora eu falarei a vocês do Santo Abelardo. Um santo magnífico. O muito amigo das pessoas simples. Eu o trouxe aqui para este lugar onde reinará a paz e a harmonia. Ah... Isso, Mark. Bate. Bate, professor. Manda ver, Mark. Ei, obrigado, amigo. Ah, o Bíblia é muito doido. Como se cachaça fosse ajudar. Então vou ser jogador, né? É só o meu jeito. Olha lá. De conversinha porque não sabe bater. Obrigado. Vai. Olha isso. Isso. Vinte do Bíblia. Não é só isso. Ah... Isso não foi nada. Vamos. Acaba com ele. Vamos. Acaba com ele. Vai, vai. Eu mostrei vinte minutos em você. Vai, vem, vem. Vai, vai. Seu cachorro. Vai. Isso aí. Isso. Não espera. Vamos. Continua. Vai. Obrigado, vovô. Estão bebendo de graça. Vai, vai. É, estou bebendo. Agora é pronto? É. Coragem. Isso. Vai, vai. Vai, vai. Isso. Isso. Eu gosto de ver assim. Agora sim. A briga acabou? Pega ele. É ele. Ei, como vai? Que surpresa. Ei. Surpresa. Isso. Muito bem. É isso aí. Vou colocar três pragas no mar. Anda, levanta. Vai, vai. Acaba com ele. Anda, levanta. Vai, Billy. Coloca cinco pragas no mar. Cinco pragas. Vai, Billy. Acaba com ele. Vai, Billy. Coloca o fundo. Juma. Juma. Vai. Vai. Não me corte o caderno. Iga. Isso. De calco baixo. Porra. Estão no mar. Isso. Peraí. Continua. Não. Não. Acabou. Bom dia. Que que tá acontecendo? Eu tô bem, eu tô bem. Aqui, pega. Espera um pouco. Eu quero apostar tudo no marco. Quem começou isso? Hã? O quê? Você sempre se faz de surdo quando te convém. Estou cansado dessa história. A gente só tá se divertindo, xerife Martin. Você só sabe beber e lutar. Ah não, não estou bêbado. É verdade, ele não bebeu nada, olha bem pra ele. E não vai beber por um tempo. Vamos. E como é que fica a porta agora, poxa? Vai levar? Ah, tá engana. Vamos tomar uma. E o que vai acontecer? Martin, eu não sou nenhuma criança e... Eu não gosto de tratá-lo assim, mas você me dá motivo. E aquele Mark, o irlandês? Sempre se safa, por que você não faz isso com ele? Porque eu prefiro deter você que é meu irmão. Ah, que sorte a minha ser irmão do xerife. Uma maravilha. Depois do senhor. Chega, chega, entra logo. Entra. Que os sonhos te aconselhem. Uhum. Como vai, xerife? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?